E então é Natal. É isso, gente. Esse é o Natal de 2023. Incrível, né? Já chegamos no final do ano. Mas eu queria trazer para vocês um vídeo diferente. Um vídeo não sobre aposentadoria, mas sobre gratidão, sobre confiança e sobre fé no futuro. Queria agradecer e deixar registrado aqui a minha gratidão por você que assistiu nossos vídeos, leu nossos textos lá no site e foi nos nossos canais, lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, etc. E acompanhou, privilegiou o nosso trabalho. E principalmente, queria agradecer você que confiou e clicou lá no botãozinho do WhatsApp e conversou com a gente, trouxe o seu caso para a gente. Bom, queria deixar registrado também que foram centenas de vitórias esse ano, graças a Deus. E eu queria trazer para vocês, por isso, em homenagem a ele, um versículo que eu acompanho, que me pauta a minha vida. Vou trazer minha colinha aqui, tá bem? Para a gente não errar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Isso aqui está lá em Jeremias 29,11. É muito interessante, ele diz o seguinte, ó. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Gente, se você confiou, confiou que era possível, confiou que podia dar certo, esse vídeo é para você e queria trazer aqui para registrar dois depoimentos de pessoas que conseguiram se aposentar esse ano, em que eu perguntei para elas como é que foi esse processo, como é que foi o dia em que receberam a notícia. Vamos lá? Nossa Senhora, o dia que ligaram lá para mim e falaram, ó, saiu a sua aposentadoria, você não sabia se riu, você chorava, né? Então, foi a maior alegria da gente, né? Bom, Narinda, a senhora é uma querida. Quero que a senhora saiba que eu gosto muito da senhora e que cada pessoa lá no escritório lembra da senhora pelo nome, pelo jeitinho que a senhora é, pelo respeito que a senhora tratou a gente durante todo esse tempo e Deus abençoou e deu tudo certo. E eu queria só aqui ouvir mais uma pessoa, o seu Marcos, que o Marcos trouxe para a gente um depoimento muito legal, muito emocionante. Vamos lá? Não, eu fiquei muito contente. Nossa Senhora, nem sei como não agradecer, sabe? Nossa, muito, muito agradecido por todos que trabalhou, né? Que ajudou também. Seu Marcos, Dona Narinda, queria agradecê-los e ao agradecê-los, queria agradecer todos os clientes que confiaram no nosso trabalho e dizer para vocês que foi um prazer poder servi-los mesmo, servir de instrumento para que Deus colocasse a justiça no seu lugar e trouxesse a aposentadoria para vocês. Eu fico mesmo à disposição de vocês em razão da gratidão que eu tenho, em razão do jeito que vocês trataram a gente com tanto respeito e tanto carinho esse tempo todo. Queria agradecer vocês mesmo, demais, de coração. E por fim, queria colocar vocês aqui para ouvir um cliente muito especial mesmo, eu chamo ele de Saldanha. Vamos lá ouvir esse homem falando, porque é emocionante. E para fechar, com essa chave de esperança, para guiar vocês para o ano que vem, para o ano de 2024, fiquem com Deus, com Deus da esperança, até mais. Não tem nem comentário, viu? As pessoas... Eu não vou falar para você, rapaz. É emocionante. Trata muito bem. Desculpa. Eu estou emocionado. É de alegria. Desculpa. Eu sou muito bom negócio de entrevistar, tá? Eu estou satisfeito com tudo que fizeram para mim. Todas as meninas, todo mundo aí. Eu sou muito bom negócio de entrevistar, tá?